O natural do ser humano é você sentir a felicidade, você tem que, tipo assim, não é que você tem que se sentir, mas é normal o cara se sentir triste, tá ligado? Ter o sentimento da tristeza, mas só que eu, as coisas aconteciam comigo pra eu ficar triste, e eu, tipo, eu pagava de doido, eu não tava nem aí, já ia fazer outras coisas, já ocupava a mente com outra coisa, e esqueci aquilo que era pra me deixar triste. Tipo, mas vou dar um exemplo, eu perdi minha conta, de 900 mil seguidores assim, ó, eu tava mexendo aí, pum, perdi a conta, aí eu, normal, perdi, vou na outra, tipo, nem, nem fiquei triste, não, 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 você não tinha tempo pra sofrer, você ia se dedicando sempre. E o certo, assim, é o cara, o cara tem que sofrer, o cara tem que, eu sofri muito, eu chorei, você tem que, tem que ter o seu momento de limpeza, mas só que eu, eu paguei de doido, eu tava pagando de doido, esquece, tô nem aí, eu sou forte, eu sou, eu sou, eu sou de ferro. Tu tentou colocar, tipo, coisas positivas na tua cabeça pra tu não deixar aquilo que ia faltar, né? Um bagulho que era pra eu chorar, que era pra eu ficar na mágoa mesmo, eu, não, eu fiquei rindo, paguei de doido, aí outras coisas acontecendo, bum, aí separação de Zeca, bum, aí não sei o que, aí bum, aí isso aqui. Foi juntando, enchendo o balde. E tudo que acontecia pra eu ficar triste, eu pagava de doido, acontecia isso com eu. É porque acontecia tudo bem ruim ao mesmo tempo. Bum, aí eu pagando de doido, mas só que o cara nem se liga, mas só que o cérebro da pessoa vai acumulando. Sim. Aí chega um momento que o HD explode, cobaça, bum, é, balão, aconteceu isso comigo. Naquele momento foi a hora de... Fui acumulando, acumulando tudo, tudo, todos os problemas, acumulando assim, ó, uma bola de neve na mente do cara e do nada... Tu apagou, assim. Foi. Parecia que eu tava sonhando acordar, tá ligado? Sim. Eu tava fazendo coisa que tava, fugia da realidade e pra mim era, tava, vê só, eu vou explicar o que é que eu tava assistindo na hora. Sabe o que é que parecia? Parecia que eu tava em um filme, pô, como se alguém tivesse me filmando, vê que, tá, bagulho. Foi um surto mesmo. Mas foi um surto, surto é coisa, né? Surto é coisa que... Então, aí eu acreditei que tudo tava sendo filmado e que eu ia ficar bilionário se... Vê só. É, com esse vídeo, com não sei o quê, aí aconteceu várias coisas. Eu, eu... Surto ninguém entende, Arthur, então nem é de... É, 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 é... É melhor você não explicar. Não, não, não. Você sabe. Só sei que eu fui de 10 reais e... E, 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 pareceu que eu não ia... E, pareceu que eu não ia voltar ao normal, não. E quem te acolheu, Arthur, nesse momento difícil da sua vida? Minha mãe, minha mãe, o tempo todo. E Sony? E Sony? Sony tava um pouquinho também. Um pouquinho. Um pouquinho. Foi. Arthur, ele não lembra. Ele não lembra. Fiquei a todo tempo com ele, eu e a mãe dele. Ô Sony, como foi assim pra tu? Tipo, já observou o comportamento dele mudando, ele fazendo coisas que, na realidade, ele não faria? Como foi, tipo, tua reação ao perceber que ele tava tendo esse surto e... Foi punk. Eu achei que ele não ia voltar. E... Não era ele. Foi uns três dias, velho. Não era ele, foi difícil. Porque assim... Passou, quanto tempo você gravou? E eu perdi as pessoas duvidando, né? Tipo, eu ficava, meu Deus, desesperada. Mas ainda tem isso, os atardos, as pessoas que duvidam, né? Então, eu evitava olhar a internet, porque isso tava me fazendo mal, porque eu tava sofrendo com ele. E quando eu ia ver lá a internet, eu ia dizer, meu Deus do céu. Só eu e a mãe dele sabe o que a gente passou. Não era ele. Ele não tava me reconhecendo. Sabe o que é? Olhava assim. Todo mundo se afastou de mim, velho. Todo mundo. Todo mundo quem? Todo mundo. Todo mundo quem? Por causa de gente. Todo mundo. Em geral. Em geral. Eu tinha, bem dizer, uma trupe, um grupo eu tinha, bem dizer. E é só eu e Sony. Sério, todo mundo. Cadê todo mundo? Não tem mais ninguém. Mas Scott, já é lá. Zeca. Ah, Zeca tá agora, né? Mas antes... Você cita o nome não. Esse surto, tu acha que é devido aos ataques da internet? Principalmente as mensagens negativas, as pessoas achando coisas sobre você. Também faz parte. É o principal. Mas eu olhava as críticas, eu olhava os bagulhos e eu... Mesma coisa, quando eu perdi a conta, eu tô nem aí. Tô nem aí. Eu nunca liguei pra nada. Por isso que eu me lasquei, velho, eu acho. Porque o cara tem que ligar pras coisas, pô. Tem que se preocupar. Eu tava só querendo saber de dinheiro e pronto. É porque talvez a gente, tipo assim, vê um problema e, tipo assim, ou não quero resolver ou... Deixa aqui. Deixa aqui. Não, ele é forte. Ele quis ser forte, né? Pra... Só que ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro, claro. Ninguém é de ferro e... Ai, doido. Ninguém é de ferro, né? E aí